Oi gente, aqui é o Bruno Maquedinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu estou aqui com o meu amigão Luiz Guilherme A gente veio fazer um piquenite e gravar um vídeo bem legal pra vocês Vamos! Hoje a gente está aqui no parque da cidade de Junjaí Hoje eu vim aqui com o meu amigão Luiz pra gente jogar bola aqui nessa quadra Vamos! Minha mãe vai gravar tudo Vamos! A gente tá de repouso pra beber água porque jogar bola cansa muito, depois a gente vai voltar a jogar e a gente vai fazer muitos truques para o pessoal aí de casa vir aqui ficar com irmão, irmã, pai, mãe, família, com todas as pessoas que você quiser, esse parque é muito maneiro, vem conhecer. E pode vir com amigos também, as pessoas que você não conhece, vai conhecer e vai vir. Divulgue o meu canal e também deixe o seu like e também se inscreva no canal, se inscreva no sininho de notificações, vai receber todos os meus vídeos novos. Então, e o nosso canal é sempre legal porque a gente vai jogar muito hoje. Oi pessoal, agora a gente terminou de beber água, a gente vai voltar a jogar para mostrar mais um coprão aqui. E vamos fazer muitos truques para vocês amarem e virem aqui com toda a família ou até muitas pessoas que você quiser para vir jogar bola também. A regra é a seguinte, não pode deixar a bola sair da parte, não pode. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E pessoal, a gente fez uma pausa aqui para beber água e depois a gente vai fazer outro vídeo para vocês, que a gente vai ir logo aí um patinho. E daí a gente vai se divertir muito hoje para fazer muitos vídeos para vocês e se inscreve no canal, para ficar muito legal. A gente vai fazer muitos vídeos novos. Oi pessoal, a gente vai fazer muitos vídeos novos. Oi pessoal, a gente está aqui de novo no nosso canal. E a gente vai fazer muitos vídeos novos. E a gente vai fazer muitos vídeos novos. Hoje a gente vai com várias coisas aqui Oi pessoal, a gente está aqui de novo para o nosso vídeo A gente, como é a gente que está subindo aqui É uma pergunta de palácio A gente gosta de ter essa ponta aqui Para a gente mexer no grão Não! A gente está brincando Me pega a coracogila Pegou errado, pegou errado Pegou, amarelo Amarelo, amarelo Está nada Não, porque as pessoas aqui não conseguem Mas não pode Peguei 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 Amiguinhos, agora a gente vai ir em uma casa cheia de areia De futebol E a gente vai brincar um pouco com a música para vocês Olha como é legal, vamos! Vai! 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 E aí, aí! Eu vou te dar prazer. Eu vou te dar prazer. Vou te dar prazer. Eu vou te dar prazer. Sei que você táando. という de t Tin Cannon. Tá. Eu vou te dar prazer. Eu vou te dar parazer. Ele vai te dar prazer. Vamos lá. Vamos lá. E não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e não se esquece de ativar o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos no amor. Até a próxima! Os novos vídeos são muito legais, por isso que a gente vai montar um montão para vocês. E daí vai aparecer tudo na TV, no tablet e qualquer coisa que você quiser. Com o computador, celular, divulgue. Conheça o nosso canal! E aí E aí